A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, vai vindo em mais de 200 reais a fatura Mas vamos lá O que mais que temos aqui? Eu coloquei esses pedidos no site ontem Só que hoje é que eu vim pra poder enviar Definitivamente Eu tenho mais uns dias pra enviar Mas eu vou enviar logo Porque não vai ter A internet tá ruim Porque não vai ter Mais clientes, então Revista Hoje Ah tá, pessoal Hoje é uma quarta-feira É isso Pronto, valorzinho Boleto na caixa Ok Vou já mostrar as coisinhas pra vocês, tá? Pedido e confirmado Aí eu gosto de botar sempre Eu sei que fica salvo Mas eu gosto de colocar o protocolo A André tá assistindo ali na sala Por isso esse barulhinho, tá? Da TV ligada Vai vir por 200 e pouco Eu anoto tudo Apesar de ter print também Eu vou lá pelo celular e faço print A data da entrega é dia 13? Uau Amo essa data, 13 E é 13 de maio Ok Eu posso adicionar pedido, saindo Pedido confirmado Pronto, agora eu vou fechar Porque eu não vou fazer mais nada aqui no note Atualizar e fechar Pronto, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês Desligar Pronto, enviei Então pedido enviado Tchau Tchau E aí Música E assim ficou pronto. Pronto. Coloquei as batatas doces na geladeira. Amanhã fica mais fácil pra não fazer tanto barulho e colocar pra cozinhar. Agora eu vou usar essa máscara que eu comprei na Avon um tempinho atrás e nunca que usei essa máscara, gente. Olha, é da Avon Quer, refrescante com aloe vera, máscara facial, todos os tipos de pele. É uma unidade apenas que vem, tá? Aqui a imagem da máscara. Aí o modo de aplicar, vem dizendo aqui, ó. Olha, não é difícil, pessoal. É, menino! Não é difícil, é... André, para! Quer assistir? Vai assistir, vai! Vem! Aí tem aqui, modo de uso. Retire a máscara da embalagem. Dois, aplique a máscara no rosto limpo, como indica a imagem. Três, ajuste a máscara no rosto e deve... E deixe agir por 10 a 15 minutos. Em seguida, remova a máscara e usar duas vezes por semana. Eu só tenho uma. Então, vamos lá. Lavar o rosto e bota a máscara. Fecha o nome. Seu nome da Amanda Lula, eu então não recomendo. Amém. 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 Cadê o papel? Que papel? Papel tava aqui. Eu dei a máscara, eu tirei. Depois de 15 minutos, removi a máscara. Gente, ela tem um cheiro. É bem refrescante o cheiro. Bem refrescante mesmo, ó. Com aloe vera, realmente dá pra sentir. No rosto fica tipo repuxando, assim. É na hora de tá penetrando nos componentes, né? Tá bem úmido aqui o rosto. Quem gosta de milho? Eu. Quem gosta de milho? Eu. Aí. André Luiz gosta de milho. Ontem comemos, meu esposo trouxe. Cozido, milho assado. Tira aí, nenê. Aí eu falando de milho, que eu queria comer milho cozido, milho assado. Aí olha só. Trouxe. Ontem, ele trouxe vários. Ele trouxe, foi lá pra zona rural, que é o interior. Aqui perto e comprou. Ele e o meu compadre. Eles compraram vários milhos. Olha só o tamanho dessa espiga de milho. Falamos assim, espiga de milho. Olha o cabelinho. Vamos cozinhar. Ontem fizemos, comemos. Ele trouxe. Não que chegou, cozinhou logo. E nós comemos agora de novo, né André? Vamos lá, mostrar. É bom de milho também, é canjica. Mas eu não sei fazer canjica. Quer dizer, ainda não fiz. Se eu seguir o passo a passo, eu consigo. É assim, André. Ela tira primeiro essas de cima, ó. Olha assim, ó. Pronto. Cozinhar mesmo. Simples, é só tirar isso aqui. A palha. Volta. Ei, neném, cuidado. Que dói, ó. Que dói, é porque tu tá... Pô, neném, joga no lixo, ó. Fica um monte aqui. Eu te ajudo. Não, eu consigo não. Olha, eu tô tirando. É tirando uma por uma. Uma por uma. Olha aí, ó. Quebra esse pezinho aqui. Deixa que eu tire pra ti. Eu consegui. Cadê? Ei, cuidado. Ah, eu vou te ganhar. Eu consigo. Eita. Deixa aí. Olha o cabelinho dele, minha menina do milho. Olha o tanto de cabelinho. Vou quebrar essa pancha logo. Eita, você tá me coçando. Dá a coceira. Meu esposo tira rapidinho. Ei, meu filho. Tira tudo. Tira tudo. E daí? Deixa eu colar. Ó. Pô, tira esse espelhinho e esses... Não! Tem que cozinhar. Se comer assim dá dor de barriga. Tira. Quando eu era criança eu gostava de fazer isso. Olha no interior. Agora eu perdi a prática de tirar. Tira esses espelhinhos, né, né? Aqui, ó. Esses cabelinhos dela. Cabelinho de boneca. Colocou na vasilha com água. Vasilha. Bota no lixeiro. Colocou na vasilha com água e colocou sal. Pronto. Gente, aqui. Ó. Pra ficar melhor na panela. Tirar só os p... Espera ainda. Cadê o outro? Isso aí. Pelo loiro. Olha uma lagarta, neném. Olha a lagartinha aí, ó. Cadê? Oi, verdinha, gente. Olha. A lagartinha do milho. Verdinha aí. Olha lá. Eu não tenho medo dessas aí. Quer? Não toca não, neném. Ela tava comendo o milho. Olha a bichinha. Vou achar o meu. Tira aí os pelinhos dessa daí, peperrinho. Ah, tu já tá alegre. Mamãe é alegre. Cadê uma lagarta? Cadê uma lagarta? Cadê uma lagarta? Minha gata. Minha gata. Minha gata. Minha gata. Minha gata. Minha gata. Bota só um pouquinho aqui dentro. Epa, devagar. Deixa eu mexer. Os perem desse. Para quê? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, Jesus do céu... Meu filho, chega! Chega! Não pode estar comendo assim. Ó, porriado. Então, gente, aqui ó, cuscuz, café e composto. Tubes na parte da tarde, tá? Parte da tarde foi o quê, neném? Suco de maracujá com petas, não foi? Peta caseira de rachéis, menino. Agora, cuscuz com café. Daqui a pouco, milho. E ele vai pedir outra coisa mais tarde, depois do jantar. Já são 16 horas. O milho tá cozinhando, bora descer, bora lá pra sala. Pessoa pra assistir? Vamos lá, enquanto o milho cozinha, bora? Vai, desce. Então, pessoal, até daqui a pouco mostrar o milho e depois eu vou mostrar só amanhã pra vocês. Pessoal já pegaram. Pessoal já arrastaram aqui o restante do milho. Eu já comi um. O André pegou outro. O pai dele pegou outro. Levei pra minha sogra. E olha, ainda tem milho aqui ainda. E esse aqui ele vai já já, ó. Rapidinho. Aí daqui a pouco já é quase hora do jantar e o pessoal comendo milho. Mas é uma delícia, gente. Eu amo. Amo demais, milho. Bom demais. Assado, cozido, canjica de milho. Delícia, gente. Aceita? Agora... Agora à noite, fiz o quê? Um pouco diferente a comida. É algo que eu tô gostando muito. Gente, eu passei, eu acho que mais de oito anos sem comer sardinha. Não comia sardinha. E agora eu voltei a comer. Dei coisas de grávida. Deu com um dos desejos, foi sardinha. Aí pronto, eu pedi lá sardinha, pepino, limão, tamarindo. Aí, ó, macarrãozinho com sardinha. Ai, gente, pronto. Só isso aqui, uma saladinha, arrozinho. Pronto, tá bom demais. Então, pro jantar. Olha, pouco tempero, gente. Eu não uso muitos temperos, porque também sofri de gastrite. Aqui em casa os temperos foram reduzidos. E eu uso mais do tudo o mais natural possível. Não uso sardão, não uso caldo quinoa. Enfim, esse monte de coisas eu deixei de usar. Nem pimentão eu não tô usando. Pimenta de cheiro eu também não uso. Mas fica gostoso. Aqui eu uso os temperos bem naturais. Fica um cheirinho. Sardinha e macarrão. Bom demais. Voltando aqui, pessoal, pra encerrar o dia. Porque, sabe, eu vou encerrar o vlog, mas deixa eu contar aqui os últimos detalhes. Deixa eu sentar que eu tô cansada. Pessoal, eu estava, acabei de chegar da escolinha de André Luiz. Hoje é sexta-feira. Não teve aula. Teve uma reunião com os pais. E lá, tipo, eu fui. Meu esposo tá trabalhando. Então, deixei o André dormindo. Foi pela manhã, né? Foi no mesmo horário de aula dele. Só que a reunião não demorou muito. Foi boa a reunião. Porque foi um momento que a gente teve pra conversar. Os pais teve pra conversar com o professor. Pra entender. Porque durante a semana a gente leva o menino. Vai buscar. A gente não tem muito tempo pra conversar com o professor. Porque tá sempre na correria, na agonia. E eu super entendo. E hoje eu já tive um tempinho com ela. Sentei com ela, conversei. Logo após a reunião. Recebemos o material dele também. Que eu vou mostrar. Material escolar. E foi boa. A reunião foi muito boa. A gente fez uma dinâmica. Que eu amo essa dinâmica. Que é aquela dinâmica do espelho. Que você se sente mais valorizado. Através dessa dinâmica. Eu amei. E ela falou de tudo um pouquinho. Sobre questão do fardamento. O André já tem o fardamento dele, né? Ainda bem. Questão dos horários. Pra cumprir o horário. Tanto de entrada como de saída da criança. Isso também a gente tá cumprindo direitinho. Que o horário pela manhã. Só que tem pais que vão buscar. Só podem pegar 12 horas. E é o horário que ela não pode. Que é o horário que ela já tem que estar. Que ela é de outra cidade. Que ela tem que ir pra casa dela. Enfim. Superentenda também. Então, me emocionei duas vezes. Porque a primeira, quando ele ia lá, mostrou uns desenhos. Que os próprios meninos fizeram. Os próprios alunos. Cara, 3 anos os meninos. E conseguem produzir. Conseguiu produzir aquilo. Gostei. E o segundo momento da dinâmica também. Que nós pais nos sentimos mais valorizados ainda. Isso é muito bom. Deixa eu mostrar o materialzinho dele. Agora eu tô aqui fazendo almoço. Eu vou virar a câmera e mostrar. Assim, o materialzinho dele. É, esse livro aqui é de Dilsa Carra. E Thayane Gabriele. E essa mãozinha vai longe. Aqui é a caligrafia. Parte aqui de trás do caderninho. É desse jeito aqui o materialzinho dele. Ela mandou pra gente. Pra gente conhecer o material. Mas temos que devolver, né? Que é pra quando a criança vier pra casa. A criança trazer atividade. Ela falou a questão também das atividades. Que ela não manda muitas atividades. Porque ela disse que eles estão iniciando agora. E ela tá fazendo essa parte de reconhecimento da criança, né? Do aluno. Gostei. E eu super entendo também. Daqui, eu não abri ainda. Eu já abri. É, Tic Tac. É tempo de aprender. Tem linguagem, matemática, natureza e sociedade. Base Nacional Comum Curricular. Que é a BNCC. Uma educação infantil. O André acordou agora há pouco. É o material escolar, meu filho. Tô mostrando pra esse pessoal aqui. Não, ainda não. Pode mandar pra ele. Tira a roupa, Nenê. Troca logo de roupa. Troca de roupa, vai. Tem café, né? Tem café, né? Tem café, não. Um café, eu já mostrei. Aí eu já abri aqui. Ele gruda. Olha só. É conteúdo digital para alunos. Aí tem um código. Engraçado, né? Entendeu? Deixa aí. Tic Tac. Aí tem materiais complementares. Essa é da editora. Para, Nenê. Vou já dar um garfo aqui. Para, André. E aí, pessoal? O material do filho de vocês. O material do filhinho de vocês. É desse aqui ou é diferente? O André ali estuda, pessoal, na escola pública, viu? Escola municipal. O meu. Eu não vou colocar ele. Aqui é o outro. Não vou colocar ele no particular por enquanto, não. Vou deixar para o outro ano. Se tiver ele, tem três anos. Ele faz infantil três. Então, no outro ano. Olha, gente, bem legal. No outro ano, ele vai fazer. Eu quero botar ele no particular. Dependendo, né? Da situação. Da evolução dele. Mas sempre tem que botar mesmo, né? Se a pessoa puder, é claro. Tic-tac. O que é que tem que pedir? Aprender linguagem. A gente está sem pontilha. Isso aqui dói, irmão. Uma hormiga. Hormiga. Olha o material. Vou dar uma olhada com calma. Em matemática, isso aqui. Você é um monstro. Natureza e sociedade, eu gosto. Poema para as crianças, olha. Tira a mão, André. Legal, gente. Deixa que é todo. Daqui a mão, tipo uma pasta, né? Depois eu vou olhar com calma. Olha o André. O André vai tomar café agora. Já é nove horas mais de nove da manhã. O reunião acabou agora pouco. Vai caminhar. Fazer. O que é que tem que abrir? Eu dei aqui, torcinho de abuso. Tem que fazer bater. Ontem o André teve uma crise, gente. Que carreia. Eu vou abrir todo. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir todo. Não vou tirar tudo, né? Depois eu olho para a gente como cuidado. Deixa eu tirar. Você vai de novo na minha escola? Você vai na tua escola de novo? Vai. Vou. Que é para montar, gente. É fazer o recorte. Olha, os bichinhos. Você vai na minha escola, Marão. Bichinho, por que você não quer que eu vá na tua escola? Até que a gente recorta, tá? Por isso que a gente não vai montar. Vou montar aqui. É, meu filho. Depois eu boto aqui dentro. Você vai organizar depois. Por enquanto eu vou só... Só para mostrar para vocês, pessoal, o material. Eu vou dar um cafezinho. Olha o cafezinho dele aqui. Café, cuscuz de arroz e o composto dele dentro. Bora, meu filho? Bora? Bora. Então, é para mostrar só o materialzinho dele aqui, tá? O outro teve o dia todo, tá? Foi uma crise de diarreia, porque ele comeu os biscoitinhos. Enfim, o resultado. Companheiras, estrelinhas. Oi. Me despedindo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou levar, eu vou levar. Bora, bora. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.